Olá, essa é mais uma edição da BoiTV, com as principais notícias da escola de veterinária. As turmas do segundo semestre de 2016 dos cursos de medicina veterinária e aquacultura colaram grau na escola. Parabéns a todos os formandos. Desejamos muito sucesso nessa nova etapa. Fique atento à vacinação contra a febre amarela. A prevenção é de extrema importância e varia de acordo com o perfil de cada indivíduo. Saiba mais sobre o assunto em nosso site. A escola de veterinária está participando do projeto Controle do Aedes aegypti na UFMG. Por isso, foram instaladas armadilhas para a captura de mosquitos. A coordenadora da gerência de resíduos, Graciela Lima, explicou um pouco mais sobre o projeto. O projeto para controle de Aedes aegypti na UFMG é uma iniciativa da Projetoria de Administração da Universidade junto ao Departamento de Gestão Ambiental, que é o DGA. Eles, então, firmaram uma colaboração com o laboratório lá do ICB, que é o Laboratório de Ecologia Química de Insetos Vetores, LABEC. E aí, então, o pessoal desse laboratório tem conhecimento, então, dessa área. E esse laboratório, coordenado pelo professor Álvaro, eles, então, elaboraram essas armadilhas que conseguem capturar os mosquitos, os vetores da BIC, ZIC, de todas essas doenças. Essas armadilhas, então, estão sendo distribuídas, né, espalhadas pela escola. E aí, então, elas vão auxiliar no monitoramento da quantidade de mosquitos que circulam na escola. Os mosquitos que forem coletados, eles vão ser avaliados quanto à presença dos vírus dengue, chikungunya e brica. E, a partir daí, então, os resultados obtidos vão facilitar, né, na aplicação de técnicas para diminuir a circulação dos mosquitos na escola. Então, vai avaliar, a partir dos resultados, se serão feitas técnicas de controle químico, né, ou se vão ser somente técnicas de controle de criadores, né, se vai colocar telas, zoeiras. Então, aí, os resultados vão determinar as ações que vão ser aplicadas aqui na escola. Foram definidas as datas do curso de Disseminação Artificial Govinos do ano de 2017. A programação e mais informações podem ser consultadas no site da escola. Termina aqui mais uma edição da BoiTV. Esperamos você na próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma